Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo direto aqui do Adrenaline. E como já virou uma tradição, né, nas últimas duas ou três plataformas grandes que saíram, nós temos feito um vídeo falando um pouco das nossas impressões e agora é a vez de a gente falar um pouquinho do que nós achamos da plataforma Ryzen Threadripper, que foi lançado essa semana. Eu sou o Diego Kerber e estou aqui acompanhado por Fabify. E vamos falar um pouquinho de como foram as nossas impressões testando o Threadripper. Fábio é o cara que sobrevive a bateria de testes, teste atrás de teste atrás de teste, e eu principalmente cuido da parte de escrever um pouco sobre a arquitetura e também os vídeos, gravar as plataformas rodando os games e depois fazer aqueles comparativos que vocês veem principalmente aí no nosso canal do YouTube. E quais foram aí as impressões, Fábio? Foi legal brincar com o Threadripper? Então, a primeira coisa que a gente viu é toda a plataforma agora pode se competir com o que existe de melhor da Intel, né, essa plataforma mais top, né, HEDT. Antes a gente não tinha isso, era sempre uma briga no segmento intermediário e deu para ver que os modelos de placas-mãe, que a gente, né, tanto aqui veio no kit da AMD, que acredito que seja a top aí do mercado, pelo menos por parte da ASUS. A Zenith é uma baita placa, cheia de recursos que a gente não vê normalmente, então, né, os acessórios e tal, é um produto diferenciado. É, não vê normalmente na AMD, né, há muito tempo. Na Intel. A gente ainda tinha esses produtos, mas a AMD tinha dado uma caída nesse espectro. E já em relação aos processadores em si, né, o processamento aí em aplicações específicas, principalmente para quem trabalha com uso profissional, hein, edição de vídeo, de imagem, isso, os múltiplos cores e threads fazem muita diferença, né. É, eu acho que, a minha impressão é que o Threadripper é onde a AMD realmente mandou melhor, a linha Ryzen mandou bem, já trouxe concorrência de novo, a gente tem Ryzen 5 brigando com o Core 5, Ryzen 7 brigando com o Core 7, só que o que acontece, muito desse segmento mainstream é games, é aplicações mais leves do dia a dia, é um cara que não faz um multitarefa intenso, então o que acontecia é, os Ryzen ofereciam mais núcleos, ofereciam mais threads, ofereciam mais recursos que acabavam sendo um pouquinho menos impactantes, porque na hora do jogo, performance single thread. Então os Intel ainda conseguiam segurar uma vantagem em algumas dessas disputas por causa disso. Só que esse segmento aqui, de alta performance, são caras que usam aplicações que adoram quando você tem mais núcleos e mais threads. E aí a performance single thread maior da Intel não salvou a Intel na disputa, e é por isso que a gente vê o Threadripper em alguns dos testes sendo o melhor processador que existe hoje para mudar. Então eu tenho aqui na minha frente aberto o teste do Blender, por exemplo, e o processador AMD é o melhor cara para fazer esse teste hoje disponível no mercado, é o melhor produto que existe porque o Blender é um software de renderização, um software que usa muito bem vários núcleos, e aí não teve como a Intel segurar só com a sua performance single thread maior. Provavelmente vai ter nos próximos processadores, mas daí com preços bem acima desses modelos da AMD, então já perde a lógica de comparação. Isso é o que eu vejo, eu vi um pouquinho nos comentários, mas foi até tímido, pouca gente entrou por esse caminho porque é uma bobagem, mas aquela discussão de, é óbvio que o Threadripper tem mais desempenho que o Core i9, porque ele tem 16 núcleos versus 10 núcleos do Intel. Isso não interessa. Eles custam mil dólares os dois, você acha que a gente está se importando com as especificações? Os dois foram apresentados pelo mesmo preço. O que a gente sempre usou é essa lógica, o que define comparativo é preço, entendeu? Então não adianta tu que, ah, um é Core i7 de 8 e outro, né, o Core i7 de 4 com o Ryzen 7 de 8. O que que vai definir o comparativo é preço, sempre, entendeu? É isso que vai definir como que o interessado vai comprar o produto e por aí vai, né? Sim, é. Lógico, preço e desempenho, né, a qualidade entrega no final, né? E um desempenho muito interessante em vários dos nossos testes, muitos dos momentos. O Threadripper, quando não está na frente do Core i9, está muito perto dele. Então, mostrando que é uma das melhores opções. Você está pensando em comprar um processador para uma estação de trabalho. Threadripper não é mais aquele papo, ah, vou comprar AMD porque ela é custo-benefício. Não. Em muitas das situações, é o melhor produto que existe. Em vários dos nossos testes, é o melhor processador que você pode comprar, é o Threadripper. Não tem mais aquele papinho de AMD, custo-benefício e coisa e tal. Além de ela ter o... A questão do custo-benefício entra por ter mais núcleos pelo mesmo preço. Mas não é só custo-benefício, é mesmo o produto mais potente. Uma coisa que a gente percebeu, agora entra bastante na questão da arquitetura. Eu tenho aqui na minha frente o Testes com o HWBot, que ele está renderizando na Codec H.265. Então, é um teste de render, outro momento que a gente olha muito a performance desses carinhas aqui. E aqui nós temos um exemplo de uma coisinha da arquitetura, uma peculiaridade do Threadripper que a galera tem que ficar bem de olho, que é a diferença de performance do UAU para o Quad. É uma coisa que, em alguns testes, a gente percebeu essa diferença. É relacionado com como a arquitetura funciona do Threadripper. Ele só entrega todo o seu desempenho em alguns dos testes. Você precisa montar o Quad Channel. É uma coisa que soa um pouco óbvia, principalmente porque é um diferencial da plataforma poder fazer Quad Channel. Então, o cara comprou isso e ele quer o Quad Channel, por isso senão ele teria comprado um Ryzen 7. Mas é uma coisa que o pessoal está pegando no nosso pé, mas eu acho muito importante destacar porque não acontecia tanto assim em outras plataformas. Então, por exemplo, eu estou aqui, o Threadripper 1950X está com uma performance de 13.55 aqui no teste do HWBot em dual. E olha o que acontece lá em cima, na mesma frequência. Nós estamos falando quase 25% de ganho de desempenho. Isso não é normal. Tipo, eu tenho uma assim, lógico que tu vai comprar. Se tu está comprando esse tipo de plataforma, tende a tu investir mais e comprar. Mas não é uma coisa que a gente via como normal antes. Então, é uma dependência maior. A gente precisa avisar vocês até para o cara não cometer o erro de comprar um Threadripper e pôr em dual. Justamente. Porque é uma coisa que fica evidente quando você compara. Olha aqui a Intel, você tem aqui em dual e depois em quad, vê que isso não acontece. A diferença é 4%. A diferença não acontece. Então, é uma peculiaridade da plataforma. A gente colocou até nos contras, o pessoal está pegando no meu pé. Eu acho muito importante que os contras têm que... Muita gente olha só a conclusão e os contras. Então, eu preciso pôr isso em destaque lá de novo, porque o cara não pode montar um Threadripper em dual channel. São duas situações, né, Diego? Ele tem que pensar em quad e ele tem que pensar em memórias de alta frequência. Sim. Entendeu? Então, isso é uma coisa que, pô, não é tão... Isso tem uma variação grande. Olha, eu até... Isso pode acontecer das empresas de memória se aproveitarem dessa situação, entendeu? É, a gente vê. Vamos colocar uns preços mais caros, né, do que já é tradicionalmente, mas mais caros nos modelos com frequência mais alta, porque faz diferença e quando faz diferença, tu pode trabalhar melhor no mercado de ter retorno em cima desse tipo de produto. É uma coisa, inclusive, que tem um meia-culpa, porque no passado a gente também relevou bastante a questão de frequências, mas é porque muitos testes que a gente tem feito hoje são muito mais avançados do que a gente fazia um tempo atrás. Então, esses testes que o processador é o limite da performance do sistema, que a gente tem feito muito ultimamente, nos mostrou como as frequências fazem diferença. Só que a gente acha importante também a gente falar sobre um mito que está se formando por causa dos Ryzen, porque começou a se falar de memórias depois que a AMD indicou as pessoas usarem memórias mais rápidas. E aí ficou aquela coisa, os Ryzen ganham desempenho com as frequências mais rápidas. Na verdade, não. Na verdade, nos testes que a gente fez até com o FX, eu vi o FX ganhar desempenho. É um mito isso, que só o Ryzen ganha desempenho. Inclusive, aqui na minha frente tem isso. Veja aqui, o 1950X, aqui ele está em 2133. Ele ganhou 15% de desempenho, mais ou menos, quando foi para 3.200. Quando a gente pega o Core i9 em 2133, ele ganha 15% quando sobe para 3.200. É o mesmo ganho. É o mesmo ganho. Intel e AMD... Isso é uma das coisas que a gente tem conversado, né? De que está extremamente chato fazer nós mesmos. Acabamos que, às vezes, nem acompanhando os comentários, porque as pessoas não lêem, não vêem testes de reviews antiga ou da review mesmo. É muito superficial. Ah, eu gosto dessa marca e falo... É extremamente chato, porque, pô, a gente vive fazendo isso. Nós, né, não tem porquê beneficiar uma ou outra empresa. A gente não ganha absolutamente nada, de nenhuma das duas, tá? Não temos, por exemplo, já faz... Só para deixar claro isso que já rolou nos comentários. Ah, não, vocês... Ontem, rolou os vendidos. Pô, pelo amor de Deus. Nenhuma das duas empresas dá dinheiro para a gente, tá? Há muito tempo. E a gente não tem porquê favorecer nenhuma das duas empresas também. É, e aí você vê... O pessoal diz, a gente está usando frequências mais baixas para beneficiar a Intel. Eu acabei de mostrar, está aqui. É 15% para as duas empresas. Então, o que acontece é que para a AMD ter os melhores resultados, você tem que usar memórias, né, com frequência mais alta. E agora, por exemplo, o Quad Channel, no caso do Ted Wippert. Pois é. E a gente tem feito isso, e as pessoas... Olha só, virou o padrão a gente ter que alcançar o melhor resultado para aquele cenário, porque se a gente critica, as pessoas ficam revoltadas aí, né? Sim, sim. As pessoas falam que a gente está, enfim, que não está fazendo os testes direitos e tal, por não botar o melhor cenário possível da plataforma. Um exemplo aqui, nesse comparativo, é que quando está em 2.133, se você olhar aqui, o Threadripper, o Core 9 tem 23% mais performance. Quando a gente muda os dois para 3.200, continua tendo 23% a mais de desempenho. Ou seja, as frequências não foram relevantes para comparar uma marca com a outra, porque as duas ganham desempenho. Agora, e isso é uma característica do Threadripper, a diferença que o Quad Channel faz é muito grande. E sabe uma outra coisa, Diego, que eu tenho notado também? Isso vai muito mais do nosso lado e não do lado do consumidor, mas a AMD não tem a mesma estabilidade em todos os testes. Então, várias situações nós tivemos que ficar refazendo, refazendo, por isso que demorou, porque existe uma certa... No caso, ele dá uma flutuação, uma hora dá uma hora. Então, você tem que ficar testando para realmente ver o que estava causando. Teve muito disso. Sim, a plataforma nova é complicada. É extremamente... Olha, só para vocês terem noção, nós recebemos o kit na segunda. De terça, quarta, quinta... Terça, quarta e quinta, que foi ontem, saíram quatro versões de BIOS. Só nesse pequeno intervalo. Então, o que acontecia, saí uma versão de BIOS, enviávamos para a gente, nós atualizávamos a BIOS da placa-mãe, refazíamos os testes para ver se teve mudança, não teve. Vai lá e daí pensa, e olha só a quantidade de testes que a gente fez nessa review. Só do TR foram quatro testes, né? Em 233, em 3200, em dual... Porque se a gente não colocasse frequências mais altas, estava trapaceando para a Intel, apesar de as duas plataformas subirem de desempenho, mas tudo bem, continuou. Justamente. Em quad-channel, o teste de overclock, e aí vem uma outra coisa que as pessoas... Tu vê como fanboy é fanboy. No caso, ninguém falou muito da temperatura do 1950X, mas ele ficou acima do Intel. Olha, nós estamos usando um liquid cooler. Nós não usamos o mesmo. Lá na review, muita gente que gosta da AMD detonou, porque o COG9 tinha uma temperatura muito alta, e realmente tem, isso é fato, em algumas situações. Ele tem sérios problemas quando você overclocka ele, principalmente. Só que nós usamos o liquid cooler nessa review enviado pela AMD. Então, deixa... A gente já pediu para a Nocton mesmo o air cooler, que é uma situação mais, vamos dizer assim, de padrão, pelo menos, que a gente estava utilizando, para ver como vai ser o comportamento. Logicamente, quando se fala em cooler e essa nova plataforma, como a gente colocou na análise, conversamos muito sobre isso, é que o processador é extremamente grande, e nenhuma solução que a gente tem atualmente aqui, na nossa redação, enfim, a maioria dos sites, consegue cobrir a parte ideal, vamos dizer assim, sobre o processador. Então, teoricamente, pode ser melhorado se tiver um cooler específico que cubra melhor o processador. É, um dos motivos de a gente não cair tanto em cima dessa questão das temperaturas, é justamente que a gente quer ver o sistema de resfriamento que realmente use toda a área do heat spreader, que você tenha uma melhor área de troca de calor, para daí realmente chegar a uma conclusão definitiva sobre as temperaturas. Porque é no mínimo esquisito, entendeu? Ah, a AMD fez alguns comunicados, até no evento, falando que não influenciava muito, mas é esquisito porque é muita área que fica descoberta, entendeu? Então, tu fica assim, pô, será? Sim, sim. E quando, nos momentos, a gente botou na review e tal, quando a gente remove o bloco do liquid cooler, ele está cobrindo, olha, vai, os 40% só do processador, então... Não é o mundo ideal. Não entrega aqui, opa, tem alguma coisa meio esquisita. Um outro teste que eu tenho aqui na frente, então, eu havia mencionado, a Intel ainda tem vantagem em single thread, nossos testes, então você vê aqui, quando o Cinebench está no modo single thread, são os i9 e as suas diferentes frequências que a gente testou no topo, mas, primeiro, olha como não está longe, nós estamos falando de 10%, não dá para dizer que a AMD está ruim em single thread. E aí, quando a gente troca para o modo multi-thread, que é realmente tirando proveito de todos os núcleos, e é esse tipo de situação que o cara que vai usar softwares de renderização está olhando mais, aí o Threadripper ultrapassa e sobra. E aí, nós estamos falando de diferenças maiores do que 10%, 25%, 40%, dependendo da configuração usada. E ele também mostrou um caso, olha, que tem casos que, a própria AMD falou isso para a gente, determinadas situações podem ter testes que vão se sair melhor com memórias em single channel do que em dual channel. É algo que, hoje, é uma coisa meio esquisita de a gente imaginar até então, né? Até nas plataformas, porque faz bastante diferença de single para dual. Como está fazendo de dual para quad, no caso dos TRs, né? Sim. Agora, comentando um pouquinho sobre games, primeiro que, assim, essa plataforma, ela é para uso profissional. É onde você realmente vai tirar desempenho, vai tirar vantagem quando você compara com mainstream, com Ryzen 7 e Core 7. Mas a gente sabe também, e as fabricantes de placa de vídeo sabem também, que tem uma galera que faz o PC Gamer ostentação. E compra esses caras para jogar. Foi um dos comentários que tu fez logo, que a gente publicou, e as pessoas criticam, não é para jogo, mas, olha, todas as placas mães anunciadas, todas, têm perfil do foco em games. Tirando um ou outro modelo, de repente, aquela, uma das rock, é a Tai Chi, que não usa muito o apelo game. E é bonita também, apesar disso, ela ficou muito bonita. Mas elas utilizam muito o game, as tecnologias dentro, é tudo o game. As próprias empresas colocam nos benchmarks. A Alienware anunciou, né? Um dos primeiros ali, desktops prontos. Tudo focando em game. Então, não adianta tu querer, ah, que a gente não vai fazer. Claro que a gente tem que fazer teste em games. Porque também é um cenário de desempenho, né? Que mostra o desempenho do processador. E muita gente vai comprar. Claro. Agora, sim. E as empresas tentam vender o produto através desse perfil de consumidor, entendeu? Então, o que a gente tem é, novamente, pela questão do single thread, a gente vê uma vantagem da Intel, dependendo do teste. Um exemplo clássico é o GTA. Então, estou aqui com o benchmark, o benchmark é aberto. Você vai ver que no topo estão mais os caras como o Core i9. O Core i7-7700K está aqui para mostrar para você como você podia ter gastado 4 vezes menos e ter um desempenho parecido comprando uma plataforma que faz mais sentido para games. Mas, não tem uma distância. Então, não é aquela coisa... Eu não consigo montar uma plataforma entusiasta que dê para jogar com AMD. Eu vou perder muito em relação a Intel. Não é a realidade. É que quando se fala em processador desse nível, as pessoas esperam que ele superasse, né? Porque é uma coisa natural, né? É, você tem mais núcleos, você tem um processador mais caro. A lógica é, ele devia ser melhor. E outra coisa também. Olha, nós estamos utilizando uma 1080, que já é uma placa de alto desempenho. Mas, em vários cenários, ela já está no limite. O GTA em 1080 é um cenário que, tu vê, atingiu ali. E, a partir disso, não vai subir mais nessa placa, né? É, uma coisa... Até é legal, até vocês verem. Eu estou mostrando para vocês o teste em GTA. E perceba que, quanto mais potente o processador, nós temos variações de performance. E veja como a coisa é single thread mesmo, porque o Ryzen 7800, que tem metade da quantidade de núcleos, está quase empatado com o Threadripper. E o 7700, com 4 núcleos versus 10 do Core i9, está quase empatado. Não importa. É performance por núcleo. E, quando a gente põe no 4K, é literalmente assim, no perdão da palavra, 1080 que peida. Ela não aguenta. Ela vai até 60 e para. Em todos os jogos, né? E isso aqui acaba sendo, às vezes, uma situação mais realista, porque o cara vai travar 60 o jogo e vai ligar o máximo de gráficos dentro do que a placa aguentar 60. Mas, ao mesmo tempo, é bom a gente criar esse cenário meio desequilibrado, porque aí você vê qual que é o limite do processador e não da placa. Então, sim, jogar com uma 1080 em 1080 Ultra é sub-usar bastante a 1080. Ela aguentaria mais qualidade e mais resolução. Mas a gente faz de propósito para ver até onde os processadores vão conseguir levar. E aqui é single thread, e é por isso que a vantagem é da Intel. Mas é isso que é importante. Às vezes o pessoal começa a discutir lá no chat, do tipo, olha só a AMD apanhando de novo para a Intel. O jogo está rodando a 130 no Threadripper e 138 na Intel. E eu olho para você e tipo, teu monitor é de 60 Hz. Tem boas chances. Ou talvez seu monitor seja de 120 Hz e continue irrelevante a diferença entre as duas plataformas para você. Então, é uma briga, às vezes, por coisas meio bobas, mas está ótimo o desempenho. Só tem que ficar de olho. Olha o que acontece quando a gente tem ele em dual channel e quando ele vai para quad channel. Nós temos 15%. É uma diferença. E quando está sem memórias ainda, né? E outra, esse lance das memórias é uma coisa tão esquisita, porque parece que não importa o que a gente fala. E tem os caras que é extremamente chato. Não dá nem vontade mais de comentar sobre isso. Mas muita gente, eu não tenho dúvida. As pessoas ligam aqui para a gente. A gente vê isso pedindo assistência e tal. As pessoas, várias pessoas, não usam sequer as memórias em dual channel. Pega um espetão ali, não está nem em dual channel. Está em single channel, dois módulos. Então, imagina tu definir um perfil de frequência mais alto. Então, por isso que a gente sempre trabalhou com o lance do 233, mas concordamos. A gente conversou. Até falei, tem lógica botar mais rápidas e tal. E outra, esse foi o primeiro kit que a gente... Agora, esse kit vai ficar... Eu vou falar mais no final do vídeo, mas esse kit... É o primeiro kit que a gente tem aqui que consegue funcionar com o perfil na frequência máxima dele, entendeu? Nós não vamos ficar fazendo... Não é a proposta de uma análise tu pegar um kit de memória e ficar mudando tempos da memória aí para te conseguir os times deras, para te conseguir atingir frequências mais altas. Não é essa proposta das reviews, entendeu? A gente não fala só com entusiastas, só com overclockers. A gente fala com o cara que vai montar um PC, por exemplo, para renderizar em Premiere e não vai querer ficar mexendo em times de memória para conseguir a performance. Ele tem que espetar, ele tem que definir um perfil e tem que... Muita gente não sabe fazer isso. Qualquer atualização de builds que tu faça em cima da placa mãe já perdeu essas configurações. Tu tem que refazer isso. Estou dando um exemplo como alguém que compra uma máquina em alguma loja e, porventura, vem os aplicativos que se atualizam. Hoje em dia, tudo meio que automático aí. Então, memória é um negócio delicado. Lógico que tanto a gente concordou como que tinha que ter os testes, como nós adicionamos. Mas eu acho um negócio diferente. Por parte da AMD, é uma coisa muito mais dependente e as pessoas que gostam, meio que vão, ficam com uma negra que... Sim, que, meu Deus, se não subir a frequência, você está acabando com a plataforma. Eu estava olhando ali o GTA, a AMD ganhou 13% de desempenho com memórias mais rápidas, a Intel ganhou 10.3, 10.7. Ou seja, deu 3% a diferença entre comparar num cenário e no outro. Não é isso que vai fazer... Não é isso que vai mudar a posição das duas no gráfico, por exemplo. Então, sim, é uma coisa importante. A gente escuta muito feedback. Vocês percebem como muito do que vocês pedem a gente altera. Então, a questão das memórias foi muito levantada, a gente foi lá e testou, desde as frequências mais baixas até as mais altas. Poxa, olha, Diego, se tu for olhar, você viu? Olha só, só do Ted Ripper, são quatro baterias de teste, só dele. Refizemos também do Core 9. Então, a gente está... O problema é que antes nós não tínhamos kits que rodavam no máximo e nós não vamos ficar mudando timings para alcançar e tal. Não numa review de processador. A gente tem que mostrar qual é o cenário de mercado atual. Se a gente tivesse recebido, até teríamos mostrado. Então, a partir de agora, a gente vai botar... A gente até pretende fazer em alguns outros modelos que a gente já analisou há mais tempo aí. Eu vou fazer com o tempo, porque tem muita coisa acontecendo, muito produto para chegar. Ainda tem o 1920x, ainda tem o Core i7, 7000... 440x. Uma hora eu vou começar a misturar os números, tá? Eu vou falar que vai ser tipo o Ryze, vai ser Core i5, mas aí depois eu vou falar um número que, na verdade, é do Treadripper. E pode ser que eu diga gaming no final, que é coisa de placa de vídeo. A gente ainda vai começar a fazer essas coisas. Isso só para se falar de processador, né, Diego? Tem tanta coisa aqui, meu Deus do céu. E tem muita coisa acontecendo aí, né? Sim. Logo em breve, vamos anunciar algumas... Boas novidades. Boas novidades e mudanças aí, é. Mas o saldo final é... Para mim, o Treadripper é a maior vitória da AMD. Foi de toda a plataforma Ryzen. Esse é o momento que eles tiraram o melhor da plataforma deles que tem mais núcleos, tem mais threads. Foi a hora que ele foi lá e mandou ver. Eu não sei se é o melhor. Eu ainda acho o Ryzen porque é onde que vende mais, é onde que os consumidores compram mais. Isso aqui é um público mais de nicho, penso eu. Porém, é aquela história. Olha só como que isso aqui vai fazer todo o mercado funcionar de forma diferente. A Intel estava, entre aspas, deitando e rolando, porque não tinha onde concorrer. A gente vê muito isso no lance das placas de vídeo, entendeu? Por que a NVIDIA ia cortar preços de R$ 1.070, R$ 1.080, se ela não tinha concorrente? Briga sozinha. Então, ela faz o que ela quer com o mercado. A NVIDIA cortou o preço da R$ 1.080 porque ela lançou a R$ 1.080 TI. Ela mudou o preço dos produtos dela porque ela está concorrendo com ela mesma. Então, no mínimo, esse tipo de produto, ele começa a fazer o mercado funcionar de forma diferente. Isso é muito bom. O produto é muito bom. tende a ter evoluções mais significativas entre uma plataforma ou outra. Porque como a gente está falando das placas, por exemplo, placas-mães Intel LGA266, poxa, qual é a diferença? Praticamente só te obriga a trocar de placa-mãe para ter um Optane. E o processador, que é o 6950X, tinha sido lançado por R$ 1.740. Agora, um mais rápido do que ele foi lançado por R$ 1.000. Essa é a maior prova do que o Threadripper fez, porque antes de ser lançado, ele derrubou em R$ 700 o preço do topo da Intel. A AMD mesmo tirou onda com isso lá no evento deles. Já pensava se eles não tivessem, se não tivessem os Threadripper? Ia custar R$ 1.700 esse também. Era uma lógica. Ia custar R$ 1.700, tranquilamente. Então, eu vejo que a plataforma ficou muito legal, produtos top mesmo, tudo tende agora a colocar uma pressão na concorrência. Isso eu acho muito legal. E uma outra coisa que é bem importante. para te montar um sistema com o Threadripper, tu tem que pensar em Quad Channel e memórias de frequência alta para te tirar o maior proveito da plataforma, entendeu? Eu acho que se tu vai gastar nisso, tu tem que gastar um pouquinho mais, vamos dizer assim. E outra coisa, justamente para evitar essa distorção, se você está montando um Core i9, você também compra em memórias mais rápidas, porque ele também ganha desempenho. É uma coisa que as duas... Só que aí que está. Quando a gente testa o Core i9 e dá Dual Channel para ele, ele não tem um impacto tão grande como a gente nota no Threadripper. É uma questão da infraestrutura, da micro-arquitetura, que aí... Vou puxar essa polêmica, porque ela é legal de a gente discutir. Eu estou aqui aberto à micro-arquitetura do Threadripper, que ele é basicamente... É dois DAIs semelhantes ao que a gente tem no Ryzen 7, e eles se comunicam através do Infinity Fabric, que é uma tecnologia de intercomunicação entre esses dois DAIs. Que depende para quem você pergunta. A AMD chama de Infinity Fabric, a Intel chama de Cola, isso que está ligando eles dois. O que que... As nossas impressões sobre isso, principalmente os resultados meio que falam isso, porque principalmente a gente que lida com Crossfire, SLI, esse tipo de coisa, você coloca duas coisas da mesma tecnologia, no mundo ideal você ganha 100% de ganho. dobra. Na realidade, as melhores situações são o quê? 80%, 90% de ganho? Esse é o que a gente consegue de melhor no mundo real. Um exemplo clássico foi quando a gente comentou com a AMD, olha, nós também estamos fazendo testes com dual-channel, e a resposta está sendo bastante fechada. Daí eles colocaram, não, tem sentido por causa do Infinity Fabric, e por que vocês não tentam então fazer em single-channel? Porque daí vai... Porque não tem testes o bastante, parem de fazer isso com a gente. Mas tu vê que loucura, né? É uma coisa que é... Mas olha só, por que eu acho que o bullying da Intel não se aplica? É porque eu estou aqui com o teste no HWBot, isso aqui é o Ryzen 7 1800X. No mundo ideal, se eu tenho dois Ryzen 7 trabalhando em conjunto, eles tinham que derrubar o tempo desse teste pela metade. E é meio que o que acontece. Ou seja, não sei qual é a cola, mas a cola é boa. Ela está fazendo exatamente o que ela se propõe, que é entregar, pelo menos nas situações que fazem, uso de múltiplos núcleos, ele realmente está dando a performance de dois Ryzen 7. Então, na maior parte dos nossos testes, o Infinity Fabric está perto do mundo ideal. O dobro de desempenho é como se realmente você tivesse dois Ryzen 7 juntos. O único momento que ele falhou, que foi essa discussão aí do Dual Channel, foi exatamente quando você está em jogos, porque o que acontece? A gente tem dois DAI Ryzen 7, cada um deles tem dois canais de comunicação. Por isso que a gente faz Quad Channel. Quando você desliga o Quad Channel, em alguns momentos o que você está criando é somente um dos DAIs está se comunicando com as memórias. O outro precisa passar pela interface do Infinity Fabric para ter acesso à memória, ao controlador e às memórias. Isso não é problema em muitos dos testes, exceto quando velocidade de leitura escrita é indispensável, que é os games. É por isso que muitos dos nossos testes em games, se a gente põe Dual Channel, quebra. Fica horrível a performance. Fica horrível não, tem quedas consideráveis de desempenho. E quando eu digo quedas consideráveis, é ele apanhar para o Ryzen 7, que é uma coisa totalmente ilógica. Então, por isso, é importante, na Intel isso não acontece. Esse é o único momento que o bullyingzinho da Intel faz algum sentido sobre a cola, mas na prática, se você faz o Quad Channel, esse Infinity Fabric não é cola não. É realmente o dobro de desempenho, a comunicação funciona. E outra coisa que publicamos a review, deu muito trabalho, foi bem corrido aí, passamos aí direto, teve dias de mais de 12 horas em cima na sequência, foi bem louco. Alguns pontos, várias mainboards estão vindo com duas conexões de oito pinos, a AMD falou que não era necessário, mas era o ideal. As próprias mainboards, por exemplo, essa modelo Zenit da Azev, ela avisa quando tem um só de oito pinos. Fizemos testes com fonte de 1300 watts, com os dois conectores, e uma de 850 com um conector. não apresentou nenhuma mudança, nada, e tudo igual, não teve nenhuma diferença. Então, depois veio até um e-mail da AMD falando que não fazia diferença na prática, vai fazer para quem overcroca muito o sistema e tal, daí requer mais energia. Provavelmente a gente vai sentir esse impacto em overcox que treina, que é uma coisa que a gente não faz aqui. Coisas, por exemplo, atualizações de BIOS podem fazer alguma mudança aí daqui como aconteceu lá no início do Ryzen, a gente está vendo que está saindo muitas, então isso pode fazer alguma mudança aí também, pequenas mudanças e correções. Pretendemos fazer mais testes com algumas tecnologias como o Game Mode, então tem algumas coisas que vai rolar, a gente só precisa de tempo para rodar mais testes. Não costumamos sair publicando, olha, foram muito, a gente tem que ter bastante certeza para a gente publicar os resultados. Essa é assim, uma coisa que vocês precisam entender e tem muitos sites que não faz isso, a gente roda os testes de novo, quando é o Ryzen Threadripper, a gente roda os testes do Core 9 de novo, a gente roda os testes do 7700K de novo, porque os games recebem atualização, os softwares recebem atualização, as BIOS recebem atualização. Sempre que saiu alguma coisa que interfere, a gente refaz, pessoal, isso dá trabalho, e a gente sabe que não é todo mundo que faz pela quantidade de produtos, ou às vezes pelas diferenças absurdas que tem entre um resultado e outro. Só para quem ficou curioso sobre esse lance do Game Mode, do Legacy Compatibility Mode, essas coisas, passando bem breve por cima, a AMD deu possibilidade para o cara fazer alguns ajustes a nível de hardware, quase ali no silício, é uma coisa que é bem para entusiasta, e eles acionaram no Threadripper porque eles consideram que esse é o cara que quer ter esse tipo de controle. Então, nós temos a possibilidade de mudar a forma como o processador distribui os dados nas memórias, então você pode fazer ou distribuído, que é o padrão, ele vai alocar bonitinho ali, vai tentar usar todas as memórias em uma quantidade semelhante, e tem também o modo local, que é ele vai jogar para a memória mais próxima. E dependendo de qual situação for, tem games que vão ganhar desempenho em uma, tem aplicações que vão ganhar desempenho em outra, e no final das contas, a diferença não é muito grande, segundo que a AMD nos adiantou. A gente vai testar para ver na prática, né? E o outro modo que é legal a gente comentar é esse Legacy Compatibility Mode, modo de compatibilidade aí do legado. Eu gosto de chamar ele do, talvez o modo você comprou o processador errado, porque o que ele faz é desligar um dos DAI e transformar o 1950X, ele vira um Ryzen 7 1800X, porque ele passa a ter só um DAI, e o 1920X vira, se eu não me engano, o Core e 5600X, porque ele tem 6 núcleos e 12 threads em cada DAI. Mas é porque tem alguns jogos que quando você passa de 20 threads, ele dá problema. O jogo, quando você tem 20 threads disponível, ele perde desempenho. Então você desliga, literalmente, se você desliga o seu Threadripper, transforma ele num Ryzen, para o jogo rodar melhor. São modos que a gente vai ter que testar um pouquinho mais a fundo, só que a própria AMD já adiantou nas apresentações deles que as variações no global, na média global de todos os jogos que eles testaram, é de 5%. Com picos, eu acho que eles citaram o Hitman Absolution, com diferença de 10%. Ou seja, é um ajuste fino, que tem impacto, mas se você ligar o Threadripper e abrir os aplicativos, já está bom o bastante. Não é o tipo de coisa que você precisa fazer. Até porque tem aquele que é o ajuste mais chato de todos os tempos de todo computador, que é reinicie. Ele só vai fazer isso reiniciando. Então, se você quer entrar no módulo Legacy ali... Faz uma vez, faz duas depois, já é rápido o suficiente, não está me fazendo, incomodando, fica assim. Aqueles 10% de perda de desempenho não parecem mais tão ruins quando você não tem que ficar reiniciando o PC toda vez que você quer ligar ou desligar núcleos. Então, por padrão, ele vai no distribuído, que é o melhor para aplicações profissionais, e, por padrão, obviamente ele liga todos os núcleos. E está bom assim, gente. A gente vai testar até para ter uma visão da diferença de impacto, mas não é nada que você precisa se preocupar muito. Ligou, já está funcionando no modo que já vai estar bacana. O pessoal tem falado também um pouquinho da questão de preços. Muito bacana ele chegar custando mesmo e entregando mais, sem dúvida. Mas teve uma crítica de a gente ter destacado o alto custo dele na review. Gente, ele é caro. Ele é caro. Ele custa mil dólares, gente. Ele entregar mais que a Intel é excelente. Nós criticamos mais ainda a Intel pelo valor do mesmo preço. A nota da Intel, por exemplo, foi inferior. Sim. Mas por que é caro, pô? Sim. Se você for observar o Core i9 recebeu o seu prato, gente. Mas nós estamos falando apenas do processador. Apenas do processador. E é um processador incrivelmente potente. O Core i9 é muito potente. tem muitos recursos, mas selo prata. E é caro. E ninguém reclamou que a gente disse que era caro. Aí quando a gente disse que o Ryzen Treadripper é caro, eu disse, não, mas esse é um segmento topo de linha. Era para o Core i9 também. O papo é o mesmo. É muito dois pesos e duas medidas que cansa. Mas ele é caro, tá? Apesar de vocês fazerem de conta que isso não é um contra, ele custa mil dólares. Então, sim, quando o cara está cogitando comprar um Treadripper, ele tem que ter em mente que um contra dele é ele é caro. É igual o negócio das memórias. É um contra não se perder uma perda grande sem ser em quadrinhado. Qualquer situação que envolva que tu não utilize, tu vai ter uma perda considerável. Não tinha antes, então é um contra. É uma coisa que tem que estar ciente. Inclusive, não é um contra problemático nesse segmento que o cara compra componentes melhores? Não, realmente não é um problema grande. Mas é uma coisa que tem que estar bem claro para quem está comprando isso. Tem que estar ciente. olha, esse cara só vai legal em Quad Channel. Não cometa o erro de comprar do Quad Channel para ele. Você vai perder muito o desempenho dele e vai perder para o Rising 7 em alguns games. Então, é uma coisa que muitas vezes a gente põe nos contras coisas que a gente... Ali eu olho muito as coisas que o cara que está pensando em comprar o produto precisa saber. Está nos pros e contras. É engraçado, é... Eu preciso que o cara que compra um Treadripper esteja ciente da diferença. E como que as pessoas que supostamente mais entendem para defender ou para argumentar sobre esse tipo de coisa, não lê o resto da review. Só usa aquele item. Cara, que a gente publicou a review, já tinha comentário. Então, dos vídeos do YouTube é a mesma coisa. A gente publica, de repente, já tem um comentário fazendo uma crítica. O vídeo... Sem ver o vídeo. De 30 minutos, o cara... O vídeo tem 10 minutos de duração. Saiu faz um minuto e tem um comentário criticando. hoje em dia está muito assim, sabe? Ah, chega, vão... Ou porque não gostam do site, gostam mais de outro site. Eu te comentei esse vídeo. Teve um cara que criticou um monte até a loja que é... Vocês fazem parceria com essas lojas pequenas. Falando da Pichal, que é uma das grandes lojas. Eu fui ver o cara no Facebook e isso. Era de uma loja concorrente. Assim, porra, sabe? Critica por qualquer coisa hoje, porra. Eu fiquei... Eu também... Chato, entendeu? Daí fica enchendo o saco, assim, tanto que a gente nem acabou nem largou de mão os comentários de ficar acompanhando e levando muitas coisas que a gente poderia de repente melhorar, tonar mais interessante e tal, porque fica muito chato, entendeu? É, eu tenho me incomodado também bastante, mas é uma coisa que é complicada porque também dos comentários, muitos dos que nós melhoramos dos testes vieram de lá. a gente tem que dar uma olhada no feedback de vocês, mas ao mesmo tempo está muito chato ler críticas sobre coisas que a gente disse, sabe? Por exemplo, ah, ficam testando em games, mas esse processador é feito para aplicações profissionais, está escrito na introdução, está escrito de novo na parte 20 de março, o mundo inteiro testou em games, e o outro, tipo, um cara que até curtia um monte o site que ele falou, começou o vídeo de games falando, olha, logo em seguida vai sair o vídeo de aplicativos, a gente publicou o vídeo de games, já que eu, pô, por que vocês não fazem os testes em aplicativos? É uma das primeiras frases que eu digo. Foi a primeira coisa que ele falou, aí detonou o site, sim, detonou, aí depois assim, pô, então, o nosso vídeo sobre comparativo em games e comparativo em aplicações profissionais deve ter tido um intervalo de o que? Meia hora, Tiago, entre um e outro? É, porque enquanto um renderizava, aí colocamos ele para subir, colocamos renderizar o segundo, aí colocamos para subir, esse é o motivo do intervalo entre os dois, e eu já sabia que ia acontecer isso, então, eu já fiz o vídeo na introdução dizendo, vai ter um outro vídeo para aplicações profissionais que é o objetivo desses caras, e aí no comentário está lá, tinha que ter um vídeo sobre aplicações profissionais, etc e tal. Então não, a gente só está falando isso porque, pô, calma gente, entendeu? Não precisa dar uma analisada, a gente sabe, nós vivemos isso muitas das vezes, a gente não fala, a gente tem muita coisa, a gente testa muita coisa, então a gente tem uma visão diferente do que uma pessoa que comprou um determinado hardware e fica só com aquele hardware, a gente tem todo o cenário, entendeu? De todas as plataformas e de muitos produtos, isso dá para a gente uma visão diferente de quem tem um produto ou compra um, né? É completamente diferente, isso tem que ser analisado, Isso acontece muito, por exemplo, na questão das memórias, quando a gente disse que não estava estabilizando legal em frequências altas, principalmente no começo da plataforma Rising, e aí sempre tinha alguém nos comentários, não, eu tenho um kit e ele funcionou bem em 3200, pois é, a gente tem 12, alguns sim, alguns não, a gente tem essa visão mais global dessa situação, e um detalhe é que isso foi uma coisa que eu vi na apresentação da própria AMD, essa dificuldade das memórias é porque, culpa de chegar mais tarde também na tecnologia, né? A Intel já tinha um ano, dois, de DDR4, e a AMD chegou depois. Mas mesmo assim, para nós que vivemos fazendo isso, é mais complicado, eu estou falando que, olha, eu testo muita coisa, muita mesmo, né Diego? Tu sabe? Muitas memboards, muitas placas. É fato, tá? Isso não se discute. Agora sim, estão vindo memórias certificadas, estão vindo, mas as memórias, também tem, até tem, tem essa lógica, se for pensar, só que daí, as memórias que chegaram lá no início dos Intel, já vinham fazendo, atingindo as frequências. Mesmo algumas que a própria AMD indicou ali no início, que veio junto com o kit e não dava. E não batia 3200. Mas tudo bem, tem a lógica, agora tem a lógica que tu falou, que agora está vindo os kits certificados, e aí eles funcionam perfeitamente, isso aqui está funcionando, show de bola, não tivemos nenhum problema com esse kit enviado, tá? Ele vem com perfil para AMD, funcionou muito bem, tá? Isso não tem nada aqui. É uma coisa que está melhorando, e é normal. É normal do mercado. A Intel está há mais tempo usando o DDR4, é óbvio que eles tinham mais estabilidade, mais tranquilidade de mexer nisso. Agora, quem comprar AMD nessas novas plataformas tem que pensar em kit certificado, não optar por kits que já estavam no mercado e que vai se incomodar. Especialmente porque até algumas alturas, eu acho que até o 2666 MHz está pouca coisa mais caro que os kits abaixo dele. Então, dependendo do preço que você encontrar, é uma oportunidade de você gastar 50 reais, 60 reais a mais e ganhar 10, 12% de desempenho, pô, é um investimento que compensa muito. É, e a longo prazo. Bom, acho que com isso a gente fechou. Eu só queria falar que agora a gente já pode anunciar que já estamos no processo do PC dos sonhos 2017 2017 e teremos dois PC dos sonhos. É, porque é bom. Um Intel e NVIDIA, tá? O processador não está 100% definido, mas logicamente vai ser de alto desempenho. Placa mãe já posso definir que é a, no caso de Intel é a Asus Rampage nova que nem saiu ainda, já está para chegar. 2.080 Ti modelo Liquid Cooler da Zotac que a gente já fez um vídeo pelo Instagram muito legal. O hardware é tudo top, vai ser show de bola e confirmamos hoje que esse kit que a princípio iria voltar ficaremos com o kit da, dos Ted Ripper então eles vão ficar aí faremos, vai utilizar outra mainboard top muito semelhante a Rampage que é a Zenith, né, que a gente utilizou na review que é uma placa sensacional assim, top mesmo e... Ela brilha tanto a gente já pôs no Instagram isso, né, ela brilha em padrões ópticas e não é a que mais brilha, tá, né, tem as que mais brilham são normalmente os modelos da Gigabyte Asus e MSI ali mais no meio tema e a GigaByte coloca luz em cada lugar em cada lugar e além como placa de vídeo vamos ter que esperar mais um pouquinho para definir quais serão as placas de vídeo do PC dos sonhos AMD mas teremos mais uma briga boa muitas discussões vocês vão se matar nos comentários o que que é melhor o que que é mais bonito o que que é mais barato o custo benefício bem que não é o foco de custo benefício mas enfim se a gente fizesse não tinha nem como ser diferente se fizesse um PC dos sonhos só com o Intel por exemplo imagina o que que não ia chover de crítica e vice-versa então esse ano já vai rolar dois PC dos sonhos com o que que existe de melhor vamos montar as duas plataformas e vai ser com Core 9 e vai ser com Ted Ripper e vai ser interessante rodar benchmarks com esses carinhos vai e daí a gente né faremos artigos separados e logicamente teremos um artigo uma batalha por assim dizer e o pessoal também tem falado bastante de porque a plataforma Treadripper tem mais linhas PCI né tem um total de 64 tem muita gente curiosa sobre o impacto de ter mais linhas quando você faz crossfire SLI esse tipo de coisa com certeza esses PCs aí vão ser uma ótima oportunidade pra gente fazer esse tipo de comparativo então estamos sim de olho em vários outros artigos ainda com essas plataformas e logicamente fiquem ligados estamos aqui com 1927 então aí nos próximos dias sai a gente né tá correndo com isso ainda deve de repente sair um core X na frente aí que é o core 7 7,740X né enfim tem muita coisa rolando reviews interessantes muita discussão várias delas extremamente chatas né mas pelo menos a parte boa do Treadripper foi ter colocado fogo de novo nessa disciplina ah não isso aí sem dúvida a review do 6.950X não tinha muita graça porque não tinha com quem comparar exceto com o modelo do ano passado que esse é o comparativo mais chato que tem bom galera muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo no canal já temos dois vídeos tá e um saiu um pouco antes do outro mas a gente não tá querendo induzir vocês a nada um sobre comparativo em games que nós colocamos o 1900 e 50X o Core i9 e o 7700K e um outro comparativo em aplicações profissionais e outra coisa muita gente tem pedido sobre aplicações profissionais a gente tá de olho nisso estamos arrumando um tempo que a gente não tem pra fazer mais alguns testes em algumas aplicações o pessoal pediu Premiere enfim vamos ver o que a gente consegue fazer de legal aí pra mostrar os empenhos que é o foco desse público é a gente já começou a testar coisas com Blender com Vray vamos testar outras aplicações mas esse é um artigo que vamos fazer mais pra frente e pra quem tá pensando em montar um PC pra trabalho é bom ficar de olho que assinou o canal quando sai o vídeo vocês vão ficar sabendo bom galera obrigado a todo mundo que acompanhou aí o vídeo fica de olho nesses outros conteúdos se quiser saber mais sobre os Threadrippers então nós já temos dois vídeos sobre isso tem um unboxing pra quem quer ver mais dessa caixa e realmente a embalagem é muito legal que a AMD mandou pra gente aqui e a gente se vê aí num próximo vídeo galera tchau 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 tchau